Música Nossa Fábio, aí Fábio, vai sair Fábio, vai sair E aí, e aí, e aí, e aí, e aí menino, bom dia Parabéns, já começou um beijo Cara Pô, dois pipa na mão Fábio, Fábio Fábio, Fábio 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 E vai, pôr! Não entra não, não entra não, não entra não, não entra sem instrução não E eu cheguei primeiro, hein? Chegou Caralho, que pipão, mano, as ilusões, Samuca diretoria Samuca diretoria, ilusões de papel, fundada em 1992, até 7 horas da manhã Caramba, hein, Fredê, olha como pipa vem, mano Destroçado, galera, aqui, ali, que sorte, hein, Fredê Um monstro, mano, e olha o palhação, hein, com a boquinha de veludo O palhação com a boquinha de veludo, ah, cara, você viu? Bora, 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 veludácio, veludácio Vai logo, Fredê, vamos? Fiz que enrolando, velho Eu parei a moto e ele veio aqui, ó, ele saiu do lado aqui Vamos, sardaçácil E aí Tchau, tchau Tá na mão, tá na mão, tá na mão Ele sabe o que tá falando Olha, olha o Betinho, jogou em mim, tio, que você pode Caraca, galera, olha aí, ó, quem pegou, tá aí, ó Caço do Helo e Betinho, 8x6 Aí, ó, galera, tá pra comprovar aí, ó Tá roubando, tá roubando madruga Olha lá, olha lá, galera, ó Quem pegou fui eu, olha aqui Caramba, cara, você é um moço, velho Vocês são uns panacos, hein, mano Olha lá, chegou o Batman e o Robin aí Agora sim, mano Aí, Robin E aí, Batman Beleza, Fredê? Você assiste o Caço do Helo e... Caço do Helo Sério, Fredê? Vocês estão demais, hein Que Helo, hein, pinguim Tá bonito, hein, galera Aí, ó, vamos olhar aqui, ó Vamos olhar aqui de quem que é esse Instagram, Nenê Pipas Ó, do Nenê, hein, Fredê? Romandrágora73, Serginho Santo Antônio Aí, ó Aí, Nenê Aí, Nenê Aí, Fredê, é o seu Aí, bonito, hein Parabéns, Nenê Tá fazendo um chipão, hein, Fredê, ó E, ó, o Rodriguinho agora tá até com a adesivinha Falou, menino Aí, galera, Nenê, aí, ó Resgate Monstro, hein Valeu, Madruga Valeu, Fabião Valeu Valeu, Betinho Ó, galera, peguei o Pipa aqui, certo? Pipa tá enroscado, ó Segura aí, velho, ó Na pontinha, ó Ó o Pipa lá, galera, ó O velho vai ter que soltar Não dá pra... Ó, velho, você tá com seu celular aí? Eu vou pegar aqui, ó Já vou te ligar Acho que nós vamos ter que soltar mesmo, né, Fred? É Eu vou te ligar, já atende aí, ó Atende aí, atende aí Segura aí, velho Oi, tá escutando? Pera aí, solta... Pera aí, pera aí Vou ficar debaixo dele Tem uma ruazinha aqui atrás, ó Vem, solta Solta Soltou, boa Aí, caramba Aí, velho Show, menino Aí, galera Teve que soltar Aí, galera Tá chegando Puxa, velho Puxa, velho Puxa Puxa, velho Puxa no vácuo, velho Puxa no vácuo, velho Puxa no vácuo, velho Boa, velho Aí sim Calma, calma, calma Aí, velho Esse deu trabalho, velho Vamos lá atrás do furo, mano Bora, galera Bora, galera Bora, fecha aí, velho Fecha aí, velho Fecha no latão, menino A menina tá jogando pra cá, ó Vai, 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 vai Vai, vai, vai E aí prendeu, boa menino, embaraçou, mano. Embaraçou não, embaraçou não. Boa menino, segura, segura a linha dele, segura a linha dele que puxou o resto, puxa, só puxar, velho, aí velho, aí velho, aí velho, aí velho, aí velho, aí, olha que maldade no coração, aí velho, puxa velho, faz umas trincas na linha, aí velho, olha o carro velho, puxa velho, puxa velho, aí velho, vai para frente velho, boa velho, boa velho, não se atrapalha não, não se atrapalha não, obrigado, mas já pega já para não deixar as linhas na rua, obrigado aí velho, aí é só cortar de passada aí, aí menino, obrigado a todos envolvidos aí menino, aí ó, tá com a mão de merda? O cara passou merda na linha, boa, boa velho, fecha aí velho, tem carimbo velho, é um carimbo aí velho, um carimbo aí ó, Marcão, Marcão, Marcão mano, caramba, Marcão tá em vários aí velho, vai sempre Marcão, fecha velho, Uuuuuh, uuuuuh... Uuuuh, uuuuh... E aí, velho! Puxa, velho! Galera, o Thiagão tá dando pipa pro velho aí, ó, o velho ganhando tempo, hein, velho! Aí sim, velho! Show, hein! Aí, velho! Depois do réu triste, né, velho? Caraca, velho acertou! Ele acertou um réu ali que nem eu acreditei! Nossa, show! Boa, velho! Aí, galera, tô com o Douglas, chepeiro mirim aí, tá com o pai ali, ó, tá me dando um pipinho aqui. Valeu, menino! Obrigado, Douglas! Valeu, Fredê! Aí, galera, ó, é o futuro chepeirinho aí, ó, show! Valeu, hein, menino! Show de bola, valeu! Show, menino! Aí, galera, ó, o Felipe aí, ó, dando uns pipinhos, ó, o velho ganhou, o velho ganhou a foto dele, mostra aí, velho! Olha, 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 vê se não é igualzinho, olha aí, põe do lado assim, velho, põe do lado, velho! Igualzinho, velho, velho! Ah, velho, olha ele! Olha aí, velho, olha aí, Fabinho, ó! Que nóis, pô! Olha aí, Fredê! Caí! Olha aí, o taquiaço! O Xuxa aqui me deu, mas não vi, né? Valeu, menino! Mas tem que empinar, caramba, cê é louco, aí! Valeu, Felipe! João ganhou um estrelinho, lembra? Deu estrelinho! Show, hein! Aí, o cara tira a foto do velho e mandou fazer um pipa com o rosto dele, ó! Ei, velho, ei, velho! Olha lá! Olha lá, mano! Gritando, igual o velho grita, ó lá! Show, menino! Valeu, valeu, João, valeu, Felipe, valeu, menino! Valeu, velho! Bora que já era! Acabou a xepa? Bora, menino! Olha lá! Vão! Vão! Abrac compromisso! Vão! Fitar uma TV Gostar uma bella e avrite o郎 do historinho Err, quem é o trauma da pele pras? Legenda por Sônia Ruberti